Olá, meus queridos, o povo lindo e o Deus. Bom dia, bom dia, meus queridos. Estamos em Belém do Pará. Vamos ministrar neste belíssimo lugar, neste belíssimo evento. Três dias de ministrações, né? Sexta, sábado e domingo, são vários ministros, vários homens e mulheres de Deus que trarão a palavra neste lugar para salvar. É um retiro sobre sexualidade, homossexualidade, prostituição, lascívia, tudo aquilo que engloba o pecado que destrói o homem. Vou falar em pecado? Quando decidimos, quando queremos algo, a gente corre atrás, não é verdade? E assim são esses meninos e meninas quando eles acham que podem fazer o que quiser. Eu quero, eu vou e nada o impede, nada, nada impede. Eu quero virar travesti e vou virar travesti. Eles brigam com o pai, eles começam dentro de casa, começam a tomar hormônio. Quem deu dinheiro para você tomar hormônio? Eu arrumei, consegui, peguei, pedi, trabalhei, roubei. Eles fazem o inferno na vida deles, mas eles conseguem o que querem. Eles aparecem com a cara afeminada. Eu digo isso por quê? Por causa da minha experiência. A minha experiência, eu pedi um vestido emprestado à Tânia Mara. Eu peguei no meio da rua um pedaço de colchão e fiz duas bundinhas de espuma. Eu fiz dois peitinhos de espuma, coloquei no corpo, me cobri com meia calças, duas, três. Eu fiz, sutiã, peguei escondido das minhas irmãs, peguei roupa, sapato escondido das minhas tias e me vesti. Arrumei maquiagem no salão, onde? Mas para tudo, eles dão um jeito, para tudo, para tudo. Arrumei hormônio, tinha uma amiga minha que, amiga não, era amigo, estava trabalhando no salão e eu fazendo cabelo. Perguntou para mim, você já tomou hormônio? Falei, o que é isso? Hormônio, você precisa tomar hormônio. Você tem um rosto muito afeminado, você parece muito mulher, você nasceu menina. E eu acreditei naquilo. Falei, não, nunca tomei. Eu tenho uma ali e eu lhe dou. Porque também, diabo, existe. O inferno é real, não duvide disso. E eles facilitam a destruição da pessoa. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é o empenho, é o desempenho, é o sacrifício que esses rapazes e essas moças fazem quando eles querem alguma coisa. Quando eles querem. Atacam o pai e a mãe, brigam com a família. Não, ninguém, não tô nem aí pra ninguém, eu não quero saber. Se quiserem me aceitar, é do jeito que eu sou. Do jeito que eu estou, do jeito que eu quero. Não interessa se vão gostar ou não. Não interessa se o pai ou a mãe vai sofrer. Não interessa. Hoje em dia tem até pais de família. Tem até pais de família. Que estão pouco se importando se os filhos vão gostar ou não. Se vai magoar alguém, se vai magoar... São egoístas. Egocêntricos. São as piores... Ah, mas não sou eu que estou dizendo isso. Eu não sou eu. Se você ler a Bíblia, Romanos 1, 18 até o 32, vai dizer cheios de toda iniquidade. Quer dizer, cheios de toda maldade. E aí cita alguns. Malignos. Malignidade. Detratores. Aborrecedores de pais. Detratores. Briguentos. Fofoqueiros. Caluniadores. Malfeitores. Injustos. Injustos. São pessoas que cometem injustiça. Cometem coisas cruéis. Contra o seu próximo. Mas não estão nem aí. Desobediente. Pai e mãe adquirem, atribuem, acarreta para ti centenas de maldições. Quem desobedece o pai e a mãe. Eu fui um desses. Maus. Mafiosos. Enganadores. Traidores. Traidores. Infiéis nos contratos. Caloteiros. Desonestos. Aborrecedores. Sem afeição natural. Não querem, não gostam da sua aparência física. Por isso que chamam todos esses de psicologicamente afetados. Vamos dizer assim. A palavra é bem bonitinha. Para não ser anulado aqui. É. São completamente cruéis com as pessoas. São completamente terríveis. Para conseguir os seus objetivos. Para conseguir os seus objetivos. Eles fazem o que? Eles passam por cima da palavra de Deus. Passam por cima dos bons princípios. Não existe bons princípios. Para quem quer virar transexual. Mulheres que querem virar homens. Enganam. Mentem. Roupam. Viram os demônios. Tem alguma coisa que eu esqueci? Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí. Peguei. Peguei. Aí é fundo. Aí quando é para fazer o caminho ao contrário? Quando é para fazer o caminho de volta? Ah, eu me arrependi. Eu quero... Eu me arrependi. Eu quero voltar a ser o que Deus me fez. E aí? Não consigo. Não posso. Não dou conta. Ninguém me ajuda. Todas as igrejas batem a porta na minha cara. E desistem muito fácil. Não posso me mutilar. Não posso me destruir assim. Não me ajudaram. Não pegaram na minha mão. Não me cumprimentaram. Não estenderam o tapete vermelho. Não me deram comida. Não me deram nada. Não me deram iPhone. Eu não consegui milhões de inscritos. Não arrumaram os meus dentes. Não arrumaram os meus dentes. Não me fizeram nada por mim. Mas nem precisa fazer. Não me deram nada por mim. Porque aquele que quer, ele consegue. Aquele que pede, ganha. Aquele que busca, encontra. Ou a palavra, a palavra está errada. Tudo isso está escrito na Bíblia. Mateus, Marcos e Lucas. Bastão você correr atrás. Fazer por onde? Humildade? Eu sou a humilde. É nada? Eu fiz de tudo. Fez não. Eu tentei todas as formas. Mentira. Desistiu muito rápido. Falou mal. Foi reprovado. Não suportou humilhação. Eu estava pregando. Está até o vídeo aí. Depois eu vou colocar. Eu preguei alguns. Peguei um trecho de uma ministração minha. Sobre humilhação. Da Ciro Fenícia. Será se você está conseguindo. Passar pelas humilhações. Dando glória a Deus. Será se você está conseguindo. Passar pelas provas. Dando glória a Deus. Será se você aprendeu a perdoar. A pedir perdão. E a se perdoar. Estava assistindo alguns vídeos do Pablo Massal. Achei interessante. Falando sobre o perdão. Sobre imoralidade. Comunidade sexual. Que serve para todos nós. Será se você conseguiu na sua vida. Será? Se você fez uma lista. Faça uma lista. De tudo que você fez. Para virar travesti. Agora tudo que você vai ter que refazer. Destran. Arre. Arre. Rependimento. Você tem que voltar. Arre. Arre. Darre. Arrependimento. Darre. É. Arrependimento é você voltar para trás. É você começar de novo. Igual eu estou pensando em fazer tudo novo no meu canal. Estou pensando em mudar muita coisa no meu canal. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então vou orar. Buscar. Ler Bíblia. Mais e mais. Ouvir pregações. Para me fazer coisas novas na minha vida. E você? Parou? Muitas vezes você vai ter de parar. Voltar um pouquinho. Observar onde você errou. Onde você tropeçou. Onde você se enganou. Onde você... E aí vem o arre. Arrependimento. Arrependimento é a mudança da mente. Muda isso. O que eu vou poder fazer? Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Qual é a luta? O que eu tenho que travar? O que eu tenho que enfrentar? Para novamente eu voltar a ser o homem e a mulher que Deus me fez. Agora eu tenho que mudar. Agora eu tenho que voltar. Arrependimento. Mudar os meus pensamentos. Metanoia. Porque me ajudaram por fora. Ou não me ajudaram. Eu vou lutar para conseguir. Eu vou pedir. Eu vou chorar. Eu vou trabalhar. Eu vou pregar. Eu vou... Eu não vou ficar parado. Significa atitude. Poder de decisão. É você ter um novo começo na sua vida. Pensa nisso. Pense nisso. Da mesma forma que você se esforçou para virar Satanás. Se esforce para desvirar. Da mesma forma que você se esforçou para virar um demônio. Um diabo. 670. João 670. Não vá se matar. Não vá se destruir. Não vá se mutilar. Não vá se acabar. Não vá destruir ninguém. Não. Pelo contrário. Trabalhe. Pregue. Lute. Para você voltar a ser o que Deus quer que você seja. Eu estou nessa caminhada há quase 20 anos. Para a glória de Deus. Beijo no coração. Beijo no coração. Então,